É para esta clareza e alternativa que o PCP apela a todos que não se conformam com o rumo imposto por décadas de política direita. Todos aqueles que se não conformam perante o crescimento das forças reacionárias e retrógadas, todos quantos sabem que nas suas mãos está a grande força da transformação para que se mobilizem e agirem para resistir e avançar nos caminhos de abril. O PCP faz um apelo a todos os democratas e patriotas para que se empenhem nas comemorações populares dos 50 anos do 25 de abril, que estão em preparação em todo o país. Este é o momento para valorizar as conquistas de abril, contra as falsificações, contra as mentiras, contra as ocultações promovidas pelos seus inimigos. É o momento para afirmar os valores de abril e promover a sua projeção nas lutas do presente e do futuro democrático, de um futuro democrático independente de Portugal, especialmente para as novas gerações. O PCP faz um apelo para a participação na jornada do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, nessa jornada convocada pela CGTP Intersindical. Há ações que ganham no tempo presente uma maior importância e um maior significado, desde logo a partir das empresas e dos locais de trabalho. O PCP, o Comitê Central do PCP, decidiu ainda na sua reunião, convocar o 22º Congresso do PCP para os dias 13, 14 e 15 de dezembro deste ano de 2024. O PCP, o Comitê Central do PCP, decidiu ainda na sua reunião,